Oi meus amores, tudo bem? Quem viu meu vídeo de comprinhas, eu mostrei uma manta que eu comprei lá na Rênia e como a manta se torna o acessório que a gente mais usa no inverno que além de esquentar, é o que dá pra colocar em cima de casacos e blusões grandes eu resolvi gravar um vídeo pra vocês com as formas que eu uso a manta então se você quer saber como é que eu uso, vem comigo As mais tradicionais que a gente usa a manta, é só colocar lá atrás do pescoço, né? assim, jogadinha, né? Fica jogadinha na frente ou então usar lá bem enroladinha, né? Pra ficar bem quentinha então a gente pode usar com uma voltinha e deixar as pontinhas caídas ou então uma pontinha pra trás e a outra pra frente ou então toda ela enroladinha e a gente prende pra dentro as pontinhas pra ele esconder e aí fica só uma bolinha mas também tem outros tipos de amarração que eu vou mostrar outra forma pra amarrar a manta é você juntar as duas pontinhas e fazer uma alcinha aí passa as duas pontinhas por dentro da alcinha e aí tá prontinha ela fica curtinha, bom pra manta grande e também fica com o pescoço bem quentinho e uma variação pra essa manta aqui é a gente deixar ela mais folgadinha e dar duas voltinhas então eu dei uma voltinha passei as pontinhas dei outra voltinha e passei as pontinhas e ela fica com dois nozinhos e aí já dá uma diferenciada naquele primeiro nó e outra forma ainda ao invés de passar as duas pontinhas a gente passa só um vou tirar aqui no meu colo então fica uma pontinha no todo nó e a outra soltinha e aí já tem mais uma variação de nozinho um nozinho que eu gosto muito de usar ele fica tipo um nozinho de gravata é isso que eu vou mostrar pra vocês então eu coloquei a mão também no meio e um dos lados eu vou fazer um nozinho mas eu não vou apertar só vou fazer um nó e vou deixar soltinho assim aí por dentro desse nozinho eu vou vir com a outra forma e aí eu ajeito e aí vai ficar tipo um nozinho de gravata e aí fica compridinho então esse aqui é bom pra quem é barriguinho porque daí fica cobrindo o barriguinho e é legal também pra dar aquela impressão de corte na transversal que alonga e emagrece então esse é um ótimo jeito de amarrar pra quem é mais gordinho a minha forma de amarrar é a gente coloca bem no meio dá uma volta segura aqui, tá? e com o outro dá uma volta também e aí esse aqui eu vou passar no nozinho do outro e o outro um nozinho do um é bom, né? bela explicação mas eu vou passar um dentro do nozinho do outro da volta, da alçada do outro e assim ele vai ficar com as duas pontinhas mas com um detalhezinho na lateral passa por dentro da outra e ele fica curtinho também outra maneira legal de usar a manta mas nem precisa que ela seja bem grande que nem essa aqui vai bem grandona é jogar ela por cima dos ombros então você vem tipo uma enxada e joga-se por cima e aí você tem um casaquinho pode usar assim ou então pode até dar um nozinho aqui no meio no centro é muito bom essa ideia pra usar com vestidinho que daí você fica com tipo um bolerinho esconde quando o vestido tem as nozinhas abertas daí você usa assim que fica bem quentinho é super facilzinho de fazer coloca no meio dá um nó literalmente e dá outro nó e tá pronto vai ficar também com dois nozinhos ó que bonitinho com dois nozinhos e ele fica compridinho também e aqui esses nozes você pode dar ou mais perto do pescoço pra ficar mais fechadinho ou meio soltinho fica a critério de vocês esse último nozinho eu até troquei de manta porque essa aqui tem os fiozinhos na ponta e essa outra preta ela tem pompons então fica mais difícil de fazer o que que eu vou fazer nesse nó eu vou pegar as duas pontinhas e vou amarrar vou dar um nozinho não muito grosso pra não ficar muito cheio tá esses dois nozinhos aí vou vir e vou torcer fazendo duas nozinhas e aí é só colocar no pescoço ele fica uma bolinha que você pode daí assim fica mais soltinho no fatão fechado no pescoço mas fica com um volumezinho e dá um tchan no luxo então é isso meus amores se vocês gostaram cliquem em gostei pra mim se inscrevam no canal deixem nos comentários e como é que vocês gostam de usar a manta de vocês e até a próxima tchau